Abertura Boa noite, eu vou-vos falar dos rios e dos rios de todo o mundo. Daqueles que em seus percursos se engravidam de terra, como diz o Miyakoto. Algumas frases que nós vamos aqui ver têm a ver precisamente com os rios. Os rios engravidam-se de tudo aquilo que vêem à volta. As margens de um rio são a terra inteira. Todo o rio divide o planeta ao meio. Mais uma vez o Miyakoto dá-nos essa sensação do rio que divide, mas também do rio que une. Do rio que estabelece a diferença entre sonhos, entre realidades, entre espaços, entre paisagens. Porque o rio é a máquina do tempo que corre para a nascente de cada um. Como diz o António Fortuna, sem dúvida. O rio é sempre sinónimo de tempo que corre, sinónimo de algo que se atinge, mas também do manascente onde se parte. E o Miyakoto diz-nos de novo que os rios não se param, antes costuram verdadeiros alfaiatos da terra. Mesmo que estes costureiros por vezes se embriaguem e tropecem nas próprias margens em vastas inundações. Precisamente porque o rio é criatividade, porque nadam contra a corrente, e essa sou eu que digo, nadam contra a corrente, porque são rebeldes, porque são criativos, porque significam aquilo que existe sempre a correr dentro de nós. Os rios constroem também olhares, inundam percursos e molham enquadramentos, porque é a água dos rios que nos inunda, que nos faz ir ver e ter com eles, passear neles e ver que, muitas vezes, a vida e as cidades e o mundo corre e é construído à volta de um rio. Eles afogam memórias, gestos e espaços reunidos num presente intemporal, porque as pessoas vão para o rio contar as suas mágoas, vão para o rio acabar com a sua vida, vão para o rio ganhar a sua vida e esse presente, o passado, junta-se sempre ao presente. Os rios exigem, recortam, costuram, destroem, expulsam e explodem, criando paisagens e emoções, porque eles são o início de uma cidade, o início de uma civilização, o início de uma viagem e o início de um sonho. São um espaço de rebeldias e inquietudes, são a forma suprema de liberdade e só podem ser arte. São indizíveis, são inclassificáveis e são inesquecíveis. E, precisamente por isso, é que nós nos inspiramos nos rios para organizar, na UTAD, de 15 a 17 de novembro de 2012, o primeiro Festival Internacional de Cinema Documental e Transmédia. É um festival temático, portanto, insisto no cinema documental temático, pretende que Vila Real seja um centro de encontro de projetos de autores, de cruzamento de novos territórios, de novos estilos cinematográficos e de novos suportes que expliquem, precisamente, toda a mística do rio. Todos os anos vamos ter um rio convidado. 2012 vai ser o ano inaugural e, obviamente, o rio convidado é o Douro e o homenageado é o Manuel da Oliveira com o rio Faina Fluvial. Vai ser um centro de transmissão de novos projetos internacionais. As pessoas vão conviver umas com as outras, vão encontrar novos realizadores, novas criações estéticas e pretendemos que o rio seja uma nova plataforma de difusão no âmbito do cinema documental e do transmédia. Haverá sessões competitivas, sessões paralelas. Nas sessões paralelas vamos homenagear os realizadores do Douro, vamos homenagear, passar muitos filmes inéditos realizados com o Douro como inspiração. Há prémios para a melhor longa metragem documental, para a melhor curta metragem documental, para o melhor documental na área de inovação e dos novos médicos, para o melhor documental universitário e para o melhor documental animado. Depois há outras questões que estão aqui. O que é o cinema documental? Que influências recíprocas têm cinema e documentário? A nível de estética, a nível de objetividade, a montagem e o cinema documental são escolhas ou são necessidades? Que relação é que o documental tem com a memória coletiva? Que relação é que o cinema documental tem com a propaganda, que fronteiras, os atos criativos, como é que se filmam? A investigação, a reflexão, a produção estética? Que relações são essas? Todas estas questões vão ser também discutidas, ao mesmo tempo, num espaço universitário, artístico e criativo. Portanto, aqui com o primeiro Rios Conference. No primeiro Rios Conference, as pessoas podem apresentar comunicações sobre ensaio documental, sobre cinema documental e trans-média, sobre memória e cinema documental, sobre antropologia visual, documental e televisão e documental animado. Portanto, aí é o outro lado da questão, o outro lado muito mais de reflexão. E a página do Rios, com todas as informações, está a partir de hoje online com este endereço. e, portanto, a partir de agora, luzes, câmara, ação. Estamos à espera dos vossos documentários.